Sejam todos aí muito bem-vindos aqui nesse canal, né pessoal? Tô muito contente mesmo de você estar aqui junto comigo. É um prazer enorme te ter aqui nesse grupo. Antes de te explicar tudo que você vai ter de direito aqui no grupo, eu queria explicar pra você o meu objetivo, por que que eu criei esse canal aqui no YouTube. Em 2016, eu tive uma paciente muito jovem, que já estava traumatizada, porque já tinha reprovado várias vezes. E um dia antes dela ir fazer a prova, nós conversamos muito sobre essa questão que eu trago aqui, da mudança de pensamento, da mudança de comportamento frente à prova. E a menina conseguiu ser aprovada. Só que foi um processo isso, até ela conseguir ser aprovada e acreditar nesse poder interno que todos nós temos. E aí, no dia seguinte que ela foi aprovada, eu fui fazer outros atendimentos, uma das pacientes não foi e eu fiquei, né, aquele horário ali sem fazer muita coisa. E eu disse, poxa, se eu conseguir fazer com que uma pessoa, né, tão jovem, né, superasse esse medo, se superasse, por que não atingir muitas pessoas? Quantas pessoas aí estão traumatizadas, estão se achando a última pessoa, sabe, do mundo? E eu pensei, poxa, vou fazer um vídeo. E foi o primeiro vídeo que eu lancei, foi as três dicas poderosas para você ser aprovado na prova prática de direção. O vídeo bombou, tem mais de 500 mil visualizações. E a partir daí, eu comecei a compreender que eu tenho essa missão de ajudar as pessoas a se superarem, a atingir seus objetivos. Eu acho isso muito legal e é por isso que eu fiz esse canal cada vez mais crescendo graças à audiência de vocês. Bom, aí o YouTube veio com uma nova ferramenta, que é a ferramenta de membros. E essa ferramenta, que é a que você clicou aqui para saber como é que funciona, essa ferramenta, ela vai possibilitar que eu esteja mais em contato com você. Lá no canal, como, olha, tem muita gente inscrita, tem muita gente que me manda mensagem, eu não consigo ver a mensagem de todos. E isso é ruim, é uma coisa ruim, porque as pessoas estão querendo tirar suas dúvidas, mas eu não consigo dar conta de todo mundo. Então, o YouTube veio com essa ferramenta que eu achei muito legal, porque nesta ferramenta, a gente vai montar aqui, né? Você vai fazer parte desse grupo fechado, onde eu vou dar, olha só, você vai ter emojis, você vai ter aí selos. E o principal de tudo é que nós vamos ter aqui uma live a cada 15 dias, aqui dentro do nosso grupo, e são lives exclusivas, isso quer dizer, lives só para você, onde você vai poder colocar suas dúvidas ali e a gente vai poder tirar. Gente, olha só, não perca isso, porque, olha, quando eu fiz a minha habilitação, eu tive muitos problemas para fazer a minha habilitação, problemas emocionais, de você conseguir ir lá, tirar sua carteira. Tive problemas também de superar o medo de dirigir pós habilitação, sabe? E, poxa, seria tão legal eu ter a participação, ter alguém que pudesse me orientar, me estimular. Então, não perca essa oportunidade. E olha, eu coloquei um valor isório, é mais assim por participação mesmo, que você vai pagar aí R$7,99 por mês, né, para você ter direito a ter essa exclusividade aqui dentro do meu canal. Então, eu te espero, ó, já vai clicando aqui, porque, além disso, esse valor vai me ajudar também a crescer esse canal, que é o objetivo para mais pessoas aqui adquirirem, né, essa ferramenta toda aqui, esse material que eu disponibilizo para todos, tá bom? Então, vou te aguardar como membro aqui do grupo. Olha, é um prazer enorme te ter aqui e vamos lá se superar, porque eu sei que você é capaz. Um beijo!